Estamos de volta e eu estou falando um pouquinho mais assim, com uma voz grossa, porque eu estou ao meu lado, uma pessoa que eu admiro demais. Hoje aqui está complicado, viu? A galera que está passando aqui comigo, olha, eu estou querendo tirar foto com todos, porque essas coisas a gente tem que registrar. Galera, eu estou com o Ricardo Voz, para quem não conhece, é o cara mais top do Brasil, no mínimo do Brasil, no mínimo do Brasil, sobre comunicação assertiva. Eu sigo ele há bastante tempo, é um mentor, amigo, parceiro, faz um trabalho maravilhoso e a gente vai trocar um bom papo aqui. Então, pega o caderninho, anota, porque vem coisa boa por aí. Ricardo, muito obrigada por estar aqui comigo. Depois de uma apresentação como essa, por favor, né? Obrigado eu, é um prazer, é uma honra. É muito lindo isso, você viu que a primeira coisa que eu fiz foi vir até aqui para te cumprimentar hoje pela manhã, antes da minha palestra. É muito lindo ver as pessoas construindo todo o seu processo de legado, através de muito trabalho, de muita coisa bacana. É claro que aqui não é aberto agora para isso, mas para dizer que você está maravilhosa. Ai meu Deus, vindo de você com essa voz, você está maravilhosa. Obrigado, obrigado. Muito bom. Vamos para o conteúdo então? Por favor, adoro. Show de bola. Você abriu hoje o Palco Congress e o seu tema hoje na palestra foi o poder de controlar e aumentar suas chances de influência. Uau. Uau. Uau mesmo. Foi incrível. Incrível. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que a gente trabalha esse poder? Uma das coisas que a gente precisa ter é uma frase que eu escrevi há um bom tempo. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Eu sei que parece muito clichê, mas é um fato. As pessoas estão tentando ser alguma coisa e acabam esquecendo de saber quem são. A influência é... Você só pode influenciar alguém de verdade, de fato, se você conseguir fazer uma coisa. Ser influente. Você tem que se sentir como tal. Só que aí tem uma linha que é muito tênue, que ela é baseada em cima do merecimento. O merecimento que eu vejo, ele funciona da seguinte forma. Você só pode merecer aquilo que você já fez. Não tem como você merecer alguma coisa que você está fazendo ou ainda irá fazer. Por isso é importante você saber. Então, quando eu sei o que eu já fiz, tudo aquilo que eu já fiz e acredito merecer atenção, tempo e dinheiro sobre aquilo, reconhecimento, de fato, pelo meu merecimento, automaticamente passamos agora a ter o quê? Uma pessoa de influência. Agora eu posso influenciar. O maior problema é que influência não está ligada só à audiência. E esse é um equívoco, na minha opinião. Audiência é bom. Eu conheço um monte de pessoas que têm audiência. Mas ela tem popularidade, não influência. Que é o que muda. Então, primeiro saber quem você é, saber da sua relação de merecimento e se portar como tal. Maravilha, maravilha. E como que eu encontro tudo isso? Existem algumas coisas para a gente fazer. Tem três perguntas que você pode fazer para descobrir quem você é. Na minha opinião, é muito assertivo. A primeira pergunta é, o que você acredita que pode ser emprestado aos outros? Uma crença que você tenha, algo que você de fato acredita e que você possa, com isso, emprestar essa ideia, ou essa informação, esse conteúdo, essa energia, para os demais. Segunda pergunta. O que as pessoas compram de você? Compra? Compraram? Até é legal você trazer agora um pouco para a sua infância. Vou dar um exemplo. O que as pessoas compravam, por exemplo, da Marina, lá quando ela tinha seus 13 anos, 14 anos? No sentido, seus amigos tinham um problema. Te chamavam para resolver qual problema. Você começa a partir daí e descobriu que as pessoas compram de você. E por último, a última pergunta, qual o seu maior talento? Qual o seu maior talento? Eu falei maior talento. Eu tenho uma visão que nós temos muitos talentos. Mas existe um que é o maior. Por exemplo, eu vou responder essas três perguntas no meu caso. No caso, primeira pergunta, no que eu acredito? Eu acredito que a comunicação assertiva e ativa tem o poder de salvar vidas. Literalmente. Segunda pergunta. O que as pessoas compram do Ricardo? Compram confiança. Literalmente, confiança. Tanto a que eu transmito, quanto a que elas querem aprender a transmitir através da comunicação. E por último, qual o meu maior talento? De verdade, o meu maior talento é ler e extrair a informação das pessoas. É claro que para chegar nisso, eu tive que fazer várias vezes. Era a minha próxima pergunta para você. Você tem que fazer várias vezes. Mas a parte interessante é essa. É se conhecer um pouco mais. Se duvidar, se perguntar. Quais são as coisas que te incomodam de fato? Que te irritam? Tem uma coisa que eu cheguei agora recentemente. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Falei assim. Qual é o meu propósito? E todo mundo ia em palestra. As pessoas falavam umas coisas e me irritavam. Propósito, propósito. O cara está falando de mecânico. Propósito. Aí eu falei, por que que me irrita? É um clichê, né? É um clichê. Você precisa encontrar o seu propósito. E isso começou a me incomodar. Porque eu falei, cadê meu propósito? Porque, sei lá, ajudar as pessoas? É o propósito de todo mundo na Terra. É trazer conhecimento e se entregar daquele conhecimento a qual você já recebeu de alguma forma. Bom, eu fiquei com isso e fui estudar. Quando eu comecei a estudar, eu encontrei um problema. Eu falei, caramba, propósito... Propósito sangra. Todas as histórias dos maiores homens e mulheres da história no mundo, eu percebi e ficou claro pra mim. Elas, todo que tem um propósito, o propósito sangra, dói. E tem uma maneira de encontrar uma base bem... Claro, um pouco mais rasa, mas é poderosa. É perguntar, o que te irrita, te deixa irado, irada completamente? E tem uma coisa que me deixa muito bravo. Assim, me irrita mesmo, me incomoda. Deslocamento de responsabilidade. Boa. Ficar deslocando a responsabilidade que pertence a você e passando isso pros outros. Um exemplo que eu vou dar. Eu acredito que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva não foram expulsos do Jardim do Éden por conta de ter comido fruto proibido. Não. Eu acredito que foi por outro motivo, por deslocamento de responsabilidade. Quando então Deus aparece, Deus pergunta, onde está Adão? É desse jeito. Adão estava escondido, porque agora tanto ele quanto Eva estavam nus. A partir disso, quando é a isso indagada da Adão, Adão fala, foi a mulher que tu me destes. Ele culpa a Eva e Deus. E eu fico imaginando que Eva disse o seguinte, ah, foi a serpente que criastes. Quer dizer, culpou a serpente. Então, esse fato de nós assumirmos responsabilidade, hoje a gente vê os políticos, por exemplo, o que você pretende fazer pra tua cidade na saúde? Bom, boa pergunta. O governo passado não cuidou. Porque os governos anteriores, porque o governo não sei o que, porque fulano de tal. Quer dizer, sempre é culpa de alguém. Ninguém fala do seu plano de governo. Isso deveria ser regra. Exato. Mas é só pra tangibilizar, e aí eu cheguei a uma conclusão. Só propósito por si só não motiva a nossa vida. Primeiro temos que ter ferramenta, propósito e depois, por último, a última coisa que conecta tudo. O que é a ferramenta? A ferramenta é aquela... Vamos supor que você está indo pra uma guerra, uma batalha. Qual que é a ferramenta que você vai usar? Um arco e flecha, uma espada, não sei. Qual que é, então, a relação do propósito? Propósito é uma armadura. É você estar pronto pra ir pra guerra. Aquela armadura que você está com aquela ferramenta pra ir pra sua guerra. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Tá. Por que eu estou indo pra guerra? Pra deixar os meus sangrar, sofrer? Aí vem a história. O seu porquê tem que estar claro. E eu posso mudar o meu porquê? Em algum momento? Você tem muitos porquês. Eu acredito, por exemplo, que pode ter os três porquês básicos, né? A sua vida mais íntima, a Marina com Marina, você com você. É uma coisa muito sua, profunda. Depois você tem com os seus, familiares e íntimos. E depois você tem um outro com a sociedade. Ou com os demais. Inclusive com os seus inimigos. De forma positiva. Sempre falo. Se o seu porquê beneficia de forma seletiva, não é um bom porquê. O seu porquê tem que beneficiar até o seu inimigo. Esse é o jogo. E a gente começa a entender essa questão de uma comunicação mais assertiva, de conexão, de se importar. E a gente vai pra um outro nível de jogada, de influência. E entendendo por que podemos influenciar as pessoas. Porque é de dentro pra fora. É a essência, né? É de dentro pra fora. É a essência. É o que eu acredito. Muito bom. Você é um especialista em comunicação assertiva. Muito bem. Certo? Eu queria que você... Nós estamos num evento. Sim. Falando com executivos, com CEOs. E aqui, provavelmente, por você trabalhar comunicação assertiva, seu olho é análise. Assim, ó. Tá, 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 tá. O tempo todo... Tava eu e a Michelle analisando os dois. Analisando todo o jogo pessoal, né? Espero que eu não tenha passado por essa análise ainda, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas, enfim, eu vou querer feedback porque é construtivo e tal. Ela tá ali no canto tirando fotos justamente pra isso, pra gente analisar. Como que essas pessoas, esses executivos, esses líderes, podem trabalhar a comunicação assertiva? Olhando tanto pro lado positivo, ou até mesmo, como ela pode prejudicar alguma forma? Olha, a gente não percebe, mas somos influenciadores. Ou estamos influenciando, ou estamos sendo influenciados. Ou estamos dando comando, ou estamos sendo comandados. Uma coisa que eu vejo, e é muito simplório até, a comunicação assertiva é falar pras pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. A comunicação assertiva, ela tem esse viés, só que ela tem um outro patamar, que é um plus, que se chama ativa. Uma comunicação ativa é saber dar o comando pras pessoas no momento certo. Então, quando eu comunico com você, do jeito certo, com a pessoa certa, no contexto certo, te dou o comando certo, todo mundo. No resumo, o que eu quero chegar é o seguinte. Se essa pessoa quisesse comunicar para o mal, todavia é comunicação assertiva. Se essa pessoa quisesse comunicar para o bem, todavia é comunicação assertiva. Se você olhar, eu sei que o exemplo que eu vou dar é um pouco até exagerado, mas é... Será que ninguém faz a pergunta? Como certos líderes, não importa qual cenário ele está, conseguem levar tanta gente a certas coisas? Por exemplo, pessoas lá, aqueles gurus espirituais, como já aconteceu, de um suicídio coletivo. Como que conseguiu tirar o discernimento da mente dessa pessoa? Por exemplo, eu estava assistindo um dia, um fantástico mostrou um homem que conseguia, você dava 300 reais para ele, ele prometia um trilhão de reais de volta. Como assim? Como alguém caiu numa coisa dessa? Um quatrilhão, se você desse mil reais. E muita gente caiu no golpe. Por quê? Porque ele usava um viés, por exemplo, religioso, que está embutido dentro de uma crença. E aí mora o grande detalhe. Eu sempre digo que aquele que defende um time, uma religião, um político, de forma muito assídua, muito mais firme, ela não está defendendo o político. Ela está se defendendo. Eu sempre falo que você perguntar uma coisa para você, pensa na pessoa que você mais ama no mundo. Você concorda com ela o tempo todo? Por que você tem que concordar com aquele político, com aquele religioso? Você não tem que concordar com tudo. E aí mora agora o que é chegar para Hitler. Como que ele conseguiu fazer o que ele fez? Isso é comunicação assertiva. Que é falar para as pessoas certo, do jeito certo, no momento certo e contextualizando. Porque o ambiente molda. Para os empresários e executivos que estão nos assistindo e ouvindo, eles têm que pensar qual é o meu ambiente e o quanto esse meu ambiente molda o comportamento de todos. O quanto esse meu ambiente leva as pessoas a acreditarem em tal coisa. O quanto o meu ambiente faz as pessoas tomarem decisões ou até lutarem por mim. Mas isso, desculpa, só para eu pegar nessa linha de raciocínio. Isso está atrelado à forma como eu me comporto em relação a este ambiente? Ou está atrelado à forma como o ambiente está se portando? Lembra que eu falei? Ou você está comandando ou você está sendo comandado. E o ambiente, ele vai, ou você está conduzindo o ambiente, ou o ambiente está te conduzindo. Eu vou dar um exemplo da mulher. Mulher tem uma relação, as mulheres precisam, digamos, entender um ponto. A mulher é muito melhor que o homem. E muita coisa. Sim. Vou dar um exemplo. A mulher, ela é muito mais sensível. Olha que interessante, se você colocar um grupo de mulheres, a mulher tem o dia certo do dia dela, da parte lá do dia que ela tem, não da TPE, mas sim do processo de menstruação. Em si. O ciclo, né? O ciclo dela. Sei lá, é perto daquela, perto do dia 10. Se ela entrar numa empresa que existem alfas, mulheres que comandam aquele ambiente, ela passa, aquele grupo, a ter o mesmo dia do ciclo, ou período, ou junto, que a maioria daquelas mulheres. Eu já ouvi falar sobre isso. Você tem noção do poder que é isso? Às vezes a gente não percebe, mas a nossa vida, ela é condicionada a isso. A gente tem que perceber o que esse ambiente faz com a gente. O líder, ele é obrigado, se ele é um líder de verdade, ou uma líder, precisa entender o seu tamanho de influência. Se você não entendeu o seu tamanho de influência, você pode estar tentando influenciar um jogo que você não influencia. Eu trabalho com algumas pessoas e eu queria saber se eu tinha influência. Na época, saiu o negócio de que os deputados, deputadas, tipo senadores, receberiam um auxílio a mais de moradia. Deu um arrolo. Eu incentivei, não vou falar claro quem, mas eu incentivei uma pessoa que eu treino a devolver esse dinheiro. Não só devolver esse dinheiro, mas devolver o outro que ela já recebia. Isso foi muito interessante, porque a gente criou um efeito cascata. Nós conseguimos, foram 11 deputados, deputadas, federais, estaduais, que devolveram o dinheiro. Isso é poder de influência. Onde você mexe com coisas que muita gente nem vai saber que você esteve lá. Fazer a diferença de influência é diferente de ser popular. Eu não sou uma pessoa popular, mas eu sou uma pessoa de influência. Hoje, meu grupo de relacionamento, se eu olhar só para os meus alunos, até brinco com isso, né? Se eu juntasse hoje meus alunos só de consultorias diretas, eu teria agora... Vamos para mim, se eles disseram assim, vou transferir meus seguidores. Eu teria agora, nesse certo momento, 175 milhões de seguidores. Qual é o meu poder de influência? Então, eu entender que eu não preciso ter a popularidade, mas influência é vital. Porque tem um monte de gente que tem audiência, mas não tem influência. Não consegue nem vender. Nem para o próprio público. É onde muitas marcas caíram agora também no problema, né? Óbvio. De verdade, a maioria das pessoas que trabalham com isso mesmo, elas não levam em conta isso. Elas vão lá e olham a conversão de fato. E hoje, os micro influenciadores dão mais resultados do que grandes influenciadores. Porque tem mais influência, provavelmente, ao seu redor. Influência, poder de compra. Isso é uma... Você consegue fazer um movimento, você consegue fazer um chamado. Existem técnicas para isso? Existem. Metodologia? Tem um tempo de duração? Vai depender muito de cada um ali dentro que vai ter que trabalhar isso? Hoje, tem um livro, que eu até citei ele agora há pouco, eu adoro o Robert Greene, tá? Ele tem um livro muito perigoso. O livro se chama 48 Leis do Poder. Eu nem recomendo, eu falo para as pessoas, na verdade, lerem esse livro para aprender o que as pessoas podem estar fazendo com você. Porque senão você se tornaria uma pessoa do mal. Vamos colocar assim. Ele tem lá leis. Ou seja, você está querendo que as pessoas se defendam do mal. É, porque assim, lá tem leis que é assim, pegue uma ideia e não dê créditos. Um exemplo, tem uma que é, e essa lei é legal, eu estava falando ali agora há pouco, que é a seguinte. Se você for pedir ajuda para alguém, nunca apele para misericórdia, apele para o ego. Viu a diferença? Você chega, ó. Exemplo. Vou dar uma ação. Você tem duas pessoas que você precisa pagar. Você precisa pagar duas pessoas. Mas por esse motivo, algum motivo, você só pode pagar uma. Uma pessoa é muito boa, gentil, amável, incrível. Entende o outro, é companheiro, é companheiro, é parceira. Nossa, que pessoa maravilhosa. A outra é uma pessoa que vai armar barraco, vai falar de você, vai fazer um escândalo, vai fazer sua vida virar um inferno. Adivinha quem você paga primeiro? Todos nós podemos falar o que for, mas a gente paga as pessoas que nos faz mal. A gente dá moral, muitas das vezes, para pessoas que não deveríamos dar moral. Por quê? Porque ela tem um poder muito alto de influência negativa, mas tem. Negativa. Por quê? Nós temos três medos. Medo da rejeição, medo de vender e medo do sucesso. Esses três medos regem nossas vidas. E existe um problema muito grande, que as pessoas, ao se comunicar bem, elas atribuem se comunicar bem e serem eloquentes, como serem manipuladoras, como serem pessoas que vão obudiar, que vão fazer engano, entendeu? Pessoas de mau caráter. E, na verdade, não deveria ser assim. Aí eu vejo um monte de gente decente, honesta, boa, comunicacional, que entrega realmente o que promete, que não consegue chegar lá. Por quê? Porque não consegue comunicar. Em contrapartida, a gente dá audiência para um monte de gente embestelizada, sei lá como poderia se usar a palavra, mas que estão... Que realmente não têm credibilidade para falar daquilo. E a gente, os bons, eu sempre digo isso, né? O mundo só tem 3%, no máximo 2, vai, 2% de pessoas ruins no mundo. Só isso? Só. Pessoas ruins de verdade. Intencionais ruins. Ruins, gente, ruim. Acredito que uns 2%. O restante são pessoas neutras, que não opinam de nada, que elas são os fantoches, na maior parte das vezes. E existem as pessoas boas, que é a grande maioria. Nossa, mas eu tenho visto mais de 2% aí. Então, mas sabe o que acontece? Os bons não fazem nada. Aí os ruins conseguem prevalecer. Audiência. Hoje, um milhão de seguidores, dez milhões de seguidores, está na meia dúzia de pessoas. Sabe? Em contrapartida, você vai assistir, por exemplo, uma aula que poderia realmente mudar a sua vida. Ou seja, com o que for, uma coisa mais profunda, mais raiz, não vai ter audiência. É verdade. Então, as pessoas boas desistem. Porque como eu vou entregar um conteúdo de qualidade, de know-how, se eu não consigo manter minha casa? Se eu não consigo manter meu lucro? Se eu não tenho dinheiro para isso? Se eu não tenho uma vida para isso? Então, ele se submete a fazer outras coisas. Em contrapartida, o bom não tem a agressividade. O bom, ele não tem a espontaneidade, a rebeldia. Eu quero isso, não quero aquilo, quero fazer tal coisa, quero tal resultado. Ele não tem muito disso. E esse é o grande problema. E aí o bonzinho versus o mal, entra no que você acabou de dizer. Aí o bonzinho nos tornamos essa senhora ou esse senhor, que acaba sendo bonzinhos e sempre ficam com pagamento para depois, enquanto os mal caráteres que mal trabalhou, receberam. E aí, só para complementar nesse contexto, quanto tempo, mais ou menos, que a gente estava falando, é um trabalho junto a uma pessoa, assim, para desenvolver essa metodologia que a gente comentou? Eu acredito, uma coisa já estava na minha cabeça, e era um número que existia já, que era 158 dias para criar um hábito. Aí a University College de Londres, em 2009, fez um experimento, um estudo muito bem profundo, muito legal, mostrando que nós precisamos do mínimo, mínimo, de 66 dias para criar um hábito. Um hábito simples, um hábito mais decente, 158, aqueles mais pesados e profundos, 210 dias. Então, eu acredito que seguir essa metodologia, na minha cabeça, faz sentido. Então, tudo que você for fazer, tem um mínimo, na minha opinião, que são de dois a três meses. Qualquer mentoria, minha consultoria, ela dura de dois, três meses. Quando eu tenho um processo, ele se chama fase. Então, fase 1, fase 2, fase 3, tem alunos meus que estão na fase 10. E assim por diante, está há anos comigo. Onde que eu quero chegar com esse tempo? O tempo, ele é relativo? Sim, pela dedicação, pela energia, já ouviu falar das 10 mil horas. Sim. Eu gosto muito de comparar isso a horas de voo. Por quê? Horas de voo, tem duas coisas que são uma lição, são lições importantes. Uma, todo piloto de avião, ele precisa, mesmo que tenha experiência, ele vai ter que ver o checklist. Mesmo que ele acabou de decolar, pousou, vai ter que fazer de novo. Tudo de novo. Checklist completo. Nós não. Ah, já aprendemos uma vez, mas de novo. Está tudo certo. Então, eu chamo a atenção para isso. Eu treino todos os dias, praticamente. Depois, vem um outro alicerce que vem com a questão que eu puxei do avião, né? Dessa questão do piloto. Que é a seguinte. Quando você tem horas de voo, não significa... Isso é muito importante. Quantos anos você tem de experiência naquilo. Eu posso estar há 10 anos na aviação, mas eu tenho 10 mil horas de voo. Eu posso estar há 5 anos na aviação e ter 50 horas de voo, 50 mil horas de voo. Sei lá, alguma coisa parecida. O que eu quero dizer? É a intenção, a densidade, a qualidade para poder quantificar isso. E aí entra. Quem é você? O tipo de pessoa profunda que coloca começo, meio e fim nesse processo? Ou você é um tipo de pessoa que é raso, tem um monte de curso, está há anos estudando, mas estudou todos os cursos rasos. Então, se ele é raso, você é especialista em conteúdo raso. Nada a ver. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tem gente que é especialista em conteúdo raso e ainda bem. Tem gente que é especialista em conteúdo profundo. Ainda bem. Então, essa é uma relação. Qual é o contexto que você vive para tangibilizar quanto tempo? Mas o mínimo... De dois a três meses ali. De dois a três meses o mínimo. Ou 66 mil horas. Ou 66 dias a partir para criar o seu hábito. Muito bom. Eu ficaria a tarde toda aqui falando com você. Então, mas eu vou fazer mais uma pergunta para a gente contextualizar o processo todo. Você vai estar no novo palco agora à tarde também. À tarde também. Você viu dois. Gente, ele é muito importante. No mesmo dia ele vem e faz dois palcos só. Dois palcos. É coisa... O único do evento. Só para vocês saberem. Eu pensei que não, mas aí me informaram que é o único. Eu estou te dizendo porque aqui eu já sei disso ainda. O único. É você ver. Você vai estar falando sobre como é ter e reter a atenção das pessoas. A atenção das pessoas. Exatamente. E as pessoas certas ainda. Falamos um pouquinho no decorrer desse bate-papo sobre isso. Mas pode contextualizar um pouquinho para o pessoal também? Olha, ter atenção das pessoas é muito fácil. Se eu chegar aqui agora e der um berro aqui em cima do palco, gritar e mandar todo mundo olhar para mim. Todo mundo vai olhar. Eu tenho atenção. Agora, por quanto tempo eu consigo reter essa atenção? Boa. Então isso muda tudo, entendeu? Esse é um jogo muito de processo e entrega. Resumindo, ter e reter a atenção é a parte importante do processo. Mas reter é mais ainda. Agora vem um outro elemento. Das pessoas certas. Por isso você vai ter que saber o que você quer. Por que você quer. Em quanto tempo você quer. Como você quer. E qual o objetivo que você vai levar para lá. Isso é uma questão muito difícil. É. Muito. Muito. Eu vou ensinar uma coisa hoje que fala sobre dias da semana. Do inconsciente coletivo. Eu vou ensinar sobre horas. Anota, galera. Anota, anota, anota. Qual que é o período ideal. Por exemplo, eu quero fazer uma reunião com a minha equipe. Qual o melhor momento para fazer um brainstorm, fazer uma coisa assim de mais ideias, criatividade. Pela manhã, não pela tarde. O cérebro no inconsciente coletivo, ele está mais disposto. Não é que você não consiga. É que ele está mais disposto. Depois, a tarde. É sobre resultado. Não é à toa que eu sempre brinco com isso e todo mundo concorda. Você reparou que você não consegue receber um orçamento, seja do que for, pela manhã. E se recebeu de manhã, é do outro dia. Você só recebe orçamento à tarde. Porque é a hora que as pessoas botam resultado. Elas afirmam alguma coisa. À noite... Mas isso está certo ou isso está errado? Não, é um inconsciente coletivo. É um inconsciente. Mas eu que estou recebendo, para mim isso é bom ou eu receber de manhã seria o melhor? Eu gosto, eu, estrategicamente, mandaria o orçamento de manhã. Porque ela está em planejamento. Se não, ela fecha o planejamento e agora ela vai ter que ajustar e ela coloca na pilha da semana que vem. Da proposta. É um exemplo. E a gente precisa condicionar. A noite, por exemplo, é de reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos. Por isso que, se você tem uma pessoa que está trabalhando e passou da hora, vai lá do lado, manda um presente, fala com ela e isso vai ser mais do que qualquer dinheiro. Porque o cérebro está condicionado a isso. Por último, a madrugada é maravilhosa. Por quê? Você já viu aquele negócio na televisão? Até hoje tem vendendo joias, tapetes. Sei lá o quê. Sei. Por que aquilo vende? Porque aquilo é igual saltar a geladeira. A gente está em atenção, necessidade de atenção. E aí a gente tem que entender. Então, por exemplo, comecei a rodar um anúncio agora. Eu fiz um teste até no meu Instagram e a gente ficou impressionado. Eu consegui aumentar quase que 200% dos meus views do meu stories. Na madrugada? Porque eu fiz uma estratégia que tem a ver com a madrugada. Com a madrugada. Então, entender qual é o componente. Por exemplo, eu vou lançar um produto que tem a ver com relacionamento. Que é de casais. E que eu vi que a pandemia e meus amigos começaram a todo mundo se separar. Eu falei, pô, deixa eu ajudar todo mundo agora. E ajudei. E eu falei, pô, isso aí é um produto. Vamos fazer um produto para ajudar mais casais. E aí aconteceu o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente percebeu na estrutura, no estudo, que a gente vai dedicar 48% da divulgação em mídia na madrugada. Uau! Porque lá, a pessoa está... É ali que ela se sente sozinha. É ali que o bicho pega. É ali que a insônia mata, assim, por dentro. Ansiedades e tudo mais. Então, tem um processo que a gente consegue fazer. Porque ali tem um silêncio. Enquanto o casamento está no barulho, viagens, gente, corrida, trabalho, não se percebe o problema. É o que a pandemia fez. Nós falamos durante esses dois dias, e estamos falando muito sobre dados. Sobre análises. Sobre o comportamento de consumidor. O que você usa de fonte para encontrar essas informações? Por incrível que pareça, a minha fonte principal, principal, é falando com pessoas. Então, eu ligo. Nesse tempo atrás, eu liguei para o Jorge, que é da universidade. Ele é um neurocientista. E eu liguei para ele para tirar umas dúvidas. Eu ligo para pessoas, eu assisto muitos vídeos. Mas quando eu falar de estudo, aí eu venho em artigos, dados e tudo mais, eu busco no Google School. No caso, a Google Academia, Google Academy, ou Google Escola. Porque aí a minha pesquisa, ela vem mais transibilizada, também até mais classificada, e eu consigo obter melhores informações. De fato. E eu sou estudioso, então eu crio muitos métodos. Então, eu sou um cara que gosta do comportamento. Eu vou olhar, vou conversar, vou ver o que está acontecendo. Trago para aquela realidade. Quando eu olhei para o inconsciente coletivo, foi isso. Foi a casa de ferreira, espeto de pau. Santo de casa não faz milagre. Eu falei, por quê? Aí eu fiz o passado, presente e futuro, que é o merecimento, a fé e o sonho. E quando a gente olha para os três, tudo muda. Família não está... Amigos íntimos não vão comprar de você. Eles não vão ver valor de compra. Eles vêm em talento. Agora, quem compra de você? Desconhecido, sociedade. Pela fé. Depois, sonho. Quem tem que acreditar no sonho? Só você. E parar de pedir para que os outros acreditem nos seus sonhos. Devemos compartilhar nossos sonhos. Mas devem evitar compartilhar as suas estratégias dos sonhos. que é diferente. Nossa. Uau. Você tem um produto retrelado a isso, né? Tenho, tenho. Tenho vários agora. Em cima dessas composições, que é o código da percepção humana. Código da percepção humana, o CPH. Porque eu gosto muito disso. Entender as mentes, como ela funciona, porque... Mercado corporativo, a gente está em um evento que sim, tecnológico, negócios, dados, tecnologia. Mas todos eles é para servir o quê? Humanos. Ah, não são executados por humanos em tudo. Pode ser. Uma parte, talvez não seja. Mas, num geral, é para servir humanos. Se é para servir humanos, você tem que entender de comportamento humano. Legal, legal. Gente, isso é muito importante o que ele está dizendo, porque nós falamos esses dois dias aqui de tecnologia, de dados, de estatística, de comportamentos também. E cada vez mais a gente está vendo que a mente e o comportamento é o que vai diretamente trabalhar com todo esse outro ecossistema. Passaram muitas pessoas bacanas por aqui esses dois dias, Ricardo. E eu tentei entrar bastante nessa questão do humano, do people. Porque, de certa forma, nós estamos escassos. A nossa mente está cansada. Existe uma falta de um autoconhecimento, de uma identidade em relação a tudo. A gente segue manadas, a gente vai em cima dos outros. E aí, o que acontece lá na frente? A falta do autoconhecimento e a perda, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E aí gera as doenças e gera várias outras coisas. Então, muito, muito bacana o seu trabalho. Que você consiga disseminar isso para mais e mais pessoas. Eu sou sua fã. Admiro demais todo o seu trabalho. Sigo você. Gente, ele está no Instagram toda semana fazendo umas lives maravilhosas. Maravilhosas mesmo. Ele convida a galera, ele faz análise do pessoal direto lá. Você pode ter uma consultoria direta ali no Instagram, ao vivo. Tudo bem que vai ter outras pessoas olhando. Mas, ali, de graça, na hora ali, chama que é na arena. Vai que vai. E é muito legal isso. Tivemos a oportunidade de ajudar muita gente lá fazendo isso. Foi muito legal. É, eu tenho acompanhado, eu vi algumas pessoas e eu vejo que é uma chavinha, às vezes. É uma palavrinha que você falou ali. O olho brilha e já faz open mind, assim, do outro lado. Obrigada. Obrigado eu. Obrigado você por estar aí acompanhando, buscando conhecimento, que é uma parte vital. E eu acredito que a gente tem esse poder de transformar as vidas, se nós focarmos dessa forma. Qual que é o seu arroba que eu falei do Instagram? Eu sempre brinco assim, ó, qual a sua rede social preferida? Ricardo Silva Voz. Arroba Ricardo Silva Voz. Em todas, pode procurar. Ditor Ricardo Voz aparece também. É verdade. Dá um Google que vocês vão ver com quem eu tô falando. Por isso que eu tô dando tanta atenção pra essa pessoa. Obrigado. Você é maravilhosa. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Fiquei tão feliz que você conseguiu vir no evento do DigiTalks. Muito bom. Ah, eu adorei. Muito bom. Era realmente uma expectativa minha de ter por aqui. E estar aqui fazendo esse trabalho, pra mim, é... Poxa, pra mim, é uma honra. Vou deixar gravado pro resto da minha vida essa palestra. Que legal. Tô muito feliz de estar aqui também. Foi uma entrega. E você tá maravilhosa, como sempre. Obrigada. Obrigada mesmo por todo o seu apoio.